é bem pessoal vamos de shiba aí no seu shiba token que nesse momento tá sentindo a resistência imposta pela nuvem de shimoku no diário vocês vejam que a gente se aproximou da nuvem acabou furando a nuvem de cima para baixo e agora a gente volta a tentar incursionar em direção à nuvem ontem a gente chegou a fazer a máxima em 1395 paramos exatamente na base da nuvem aqui no diário e hoje novamente a gente bateu 1.358 agora tá 1298 um candle comprador cujo pavio acabou enfrentando a resistência imposta pela base da nuvem já que agora a gente migrou rapidamente para baixo da nuvem na esteira dessa cunha triangular que a gente segue desenhando desde fevereiro de 2022 estressamos a aresta superior estressamos a aresta inferior batemos na aresta superior naquele pump de 14 de agosto onde a gente bateu 1.800 lambemos aqui aresta inferior e agora a gente retorna em direção aresta superior que tá se confundindo aqui com a linha superior da nuvem na projeção na projeção de 26 períodos a nebulosidade acabou ganhando um pouco de espessura avermelhada mas isso tudo deve mudar rapidamente porque é bem provável que nos próximos candles aqui que a gente está desenhando o shibatoken promova uma explosão espasmódica ascendente para buscar essa série aqui de suporte desenhada é uma vez duas três vezes no patamar de 2 e 500 2 e 300 que é justamente a beira do abismo aqui que levou o valor do shibatoken para mínima em 18 dos 6 para 783 com um zero a mais nesse momento o shibatoken negociado com quatro zeros depois do ponto a 1298 e tem uma reportagem muito interessante na watcher guru dando conta da possibilidade do shibatoken atingir não um centavo o tal do one cent dream mas atingir um dólar e e aqui tá a história de todos os zeros já carcomidos nessa cruzada o shibatoken já atingiu uma mínima é em que ele foi negociado com nada menos que 10 zeros hoje na no presente momento ele é negociado com quatro zeros ou seja é a vocação do shibatoken é efetivamente comer zeros e não subestime os devs porque eles provavelmente vão criar uma sistemática de queima brutal não se sabe se é com gás da rede etéreo com o da rede chida um gás da rede shibatoken a segunda camada de validação que vai atuar junto a projetos de faz na rede etéreo não se sabe se além do shibatoken a única moeda de troca do shibatoken pode acabar impondo queima ou com impostos ou ou eventualmente com outra funcionalidade mas o fato é que imaginação não falta aos devs e achibar me que é a comunidade de holders do shibatoken muito provavelmente vai ajudar os devs nessa cruzada daqui a pouco eu volto com o atom vou fazer tesos xtz e a e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco